O Selbo, o Selbo, eu fiquei de cara quando eu conheci ele, mano. Ele é gigante, altão, fortão. Mais, mais, nosso ovo favorito. Nossa, ele tá muito fofo, velho! Meu Deus, ele sobe no ombro! Eu vou chorar de feliz. Desculpa, pai, ele meteu o soco. O pai Peck e o pai Mike são malquivados. Ele anda pelado. Bandido, desenhista, corrupto, ovo. Que lindo, parecem almas penadas queimando no inferno. Eu amo o Rocky. Pai, esse tipo de pergunta eu vou contar pro psicólogo Royer. Toda vez que o pai me chama de Ricardão com as vozes, eu perco cinco anos de expectativa de vida. Eu nem nasci ainda. Eu vi meu pai morrer na minha frente. Você vai mijar, pai! Espero que ele tropeça, subindo a escada pro céu. E vocês contaram pro pai forever? Ele é uma fofoqueira! Leg! A bloquinha do Bob Gorda! Todas as tesouras são para a rua. E já depois... Que isso, bom demais, velho! A voz a gente já sabia que era perfeita, mas a animação agora ficou perfeita também, mano. Na moral, essa animação tá muito boa. O registro tá muito fofo, velho! Top 10 animações, mano. Na moral, melhor de todas. Naminez, obrigado pelo seu sub. Tamo junto. Dani e Cazuzu, valeu pelo sub. A Fê tá aqui no chat. Eu vi que ela fez a...